E aí galera, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo sobre o Steam Deck, esse novo console barra PC portátil da Valve que promete rodar todos os jogos da Steam, jogos de PC em geral, emuladores, enfim, a gente já fez vários vídeos sobre ele, se você não viu, eu recomendo que você dê uma olhada na nossa playlist sobre o Steam Deck, tem vídeo aí sobre tudo que você precisa saber da parte de hardware, preço, compatibilidade, tem vídeo sobre as primeiras impressões das pessoas que já estão tendo contato aí com o hardware, tem vídeo sobre dúvidas frequentes, tá? E nesse vídeo de hoje eu vou trazer ainda mais dúvidas respondidas para vocês agora, que a Valve atualizou, tá? Aí o seu FAQ, trazendo mais algumas respostas muito interessantes para você que pretende comprar, é importante que você saiba disso antes de comprar aí o Steam Deck, beleza? Lembra aí, redes sociais e o canal eu deixo na descrição, se você puder dar uma moral no Twitter e Instagram, eu agradeço demais, faço lives lá no Twitch praticamente todos os dias, só seguir LepsTV, ok? Se você quiser ajudar o meu canal, sempre deixo na recomendação aí, algumas recomendações minhas mesmo para vocês, mas utilizando o meu link da Amazon. Amazon já sabe que você foi indicado por mim, comprando qualquer produto da loja, você me ajuda muito, vou ser muito grato, beleza? Dito isso então, amigos, vamos às principais dúvidas aí da galera, tá? O que tem de novo? Pois bem, o seguinte, o Steam Deck, ele vai ser lançado agora em dezembro, tá? Infelizmente, né? A gente mora no Brasil, para trazer para cá, você vai ter que dar aquele jeitinho brasileiro, contar com alguém que está vindo de lá, ou contar com alguma pessoa, algum aplicativo de pessoas que vem, você paga para a pessoa e a pessoa traz para você, ou, né, esperar alguma outra loja, algum revendedor que faça a importação e depois repasse aqui no Brasil, então, espere um preço alto, né? Principalmente no lançamento. Ele de Inês vai chegar dos Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Reino Unido, tá? E quais são as novas dúvidas aí que a Steam, né? A Valve, na verdade, está trazendo aí para a galera. Vamos lá, começando aqui. Você pode ter várias contas da Steam no seu Steam Deck? Sim, normal. Pode logar quantas contas você quiser lá, sem problema algum, assim como você faz no Steam, assim como você faz em consoles, tá bom? Isso não tem problema nenhum. Cada um vai ter ali seus próprios dados, seus saves e tudo mais. Tudo separadinho. Posso rodar jogos que não sejam da Steam por meio do Proton, no Steam Deck? Proton, para quem não sabe, né? É meio que uma API que a Steam desenvolveu, que a Valve desenvolveu, para que você possa rodar jogos que são de Windows no universo Linux, tá? E aqui a pergunta é se o Proton vai ser compatível, se você vai poder rodar isso no seu Steam Deck. A resposta é sim, você pode rodar jogos não Steam por meio do Proton, tá? O Steam no Steam Deck terá um recurso de adicionar jogo, como no Steam do Desktop? Sim, vai ter essa função também de adicionar jogos, como funciona na Steam normalmente. A interface do Steam Deck vai substituir o Big Picture? Big Picture. Big Picture hoje é a interface de usuário, para você que usa Steam no PC, né? Tipo aqueles aplicativos que tem na loja da Blizzard. Esse, o Big Picture, é hoje o aplicativo da sua Steam, onde você abre ali, vê os seus jogos, vê a lojinha, vê a sua biblioteca, faz a instalação, atualiza os jogos, enfim, tá? Qual que é a ideia deles aqui? É que o Steam Deck vai ter uma nova interface geral, e a ideia é, com o tempo, eles substituírem no PC também, o modo Big Picture, pela nova interface que o Steam Deck vai ter, tá? Essa é a ideia. Aqui tem uma outra pergunta. As melhorias do Proton para o Steam Deck como suporte anti-cheat, também se aplicam ao Proton no desktop? E eles disseram que sim, essas melhorias vão chegar para todos os sistemas, depois que o Steam Deck foi lançado. Então, o que eles disseram aqui, basicamente? O Proton, ele vai ganhar uma melhoria para o Steam Deck, tá? Um reforço anti-pirataria, porque vocês sabem, dispositivo novo chegando, né? A galera pega ali, começa a tentar de tudo, né? Para piratear e, enfim, né? Utilizar o novo hardware de alguma forma, para tornar ele um hardware propício para a pirataria. Então, eles vão reforçar o Proton, com mecanismos anti-cheat, e depois, esses mecanismos também vão chegar para a galera que não está usando o Steam Deck, mas que está usando o desktop normal, certo? Com o Steam OS e o Steam Deck, como o Steam OS e o Steam Deck vão lidar com o modo offline, quando você tiver que abrir os jogos? Basicamente, a resposta é o seguinte, assim como no PC, você precisa estar online para você conseguir fazer o download básico do seu jogo, né? Então, autenticou ali na sua conta, né? Você vai ter a sua licença do seu jogo que você comprou de forma oficial, faz o download, depois que você fez o download, você não precisa estar online para jogar, tá? Se tiver essa internet, você vai jogar normalmente, a não ser que o jogo peça ali o login, tá? Que o jogo dependa de internet. Nesse caso, você vai precisar da internet, mas jogos que não dependem disso, basta fazer o download e você vai conseguir jogar naturalmente, tá? Qual o formato de sistema de arquivos? O cartão micro SD do Steam Deck vai precisar, tá? A formatação que ele vai utilizar por padrão é o XT4. O Steam Deck formata os cartões SD para o formato adequado já, basicamente. Mas se você quiser fazer a formatação manual, é bom saber aí a extensão, né? O tipo de formatação é XT4. O Steam Deck pode ser utilizado com controle de PC, como controle de PC, né? Você vai plugar o seu Steam Deck no seu PC e ali o seu módulo da Steam, emuladores, outras coisas, vão detectar o Steam Deck como um controle, né? Como um joystick. Sim, você pode conectar o Steam Deck no PC via remote play e usá-lo como um controle normalmente também, tá? Isso aqui eu já tinha até respondido, né? Tem gente perguntando se você vai poder plugar o seu óculos de realidade virtual no Steam Deck, tá? Eles disseram que embora tecnicamente, né? Um headset de realidade virtual possa ser conectado, o Steam Deck não é otimizado, para experiências de VR. Então, eles estão focando mais em jogos gerais, não necessariamente no VR. Então, provavelmente você vai conseguir jogar alguns jogos, mas se você sofrer com alguma perda de performance, se não rodar legal, é porque necessariamente não é o foco deles no momento. O foco deles é em jogos comuns, fora do ambiente de realidade virtual. Encaixe Deck, né? Do Steam Deck, ele vai melhorar, né? Vai ter uma melhoria de performance, como acontece no Nintendo Switch? Não! O encaixe dele é mais semelhante a uma conexão básica mesmo, de USB no PC, tá? Não tem nada muito diferente disso. O Steam Deck já vai funcionar com a sua performance full no modo portátil mesmo, diferente do Switch, que quando você coloca na dock, né? Ele consegue fazer um upscaling ali, conseguir, inclusive, resolução, frame rate um pouco melhor, tá, pessoal? Que tipo de tela os modelos de 64 GB e 254 GB possuem? Todos os modelos vão possuir uma tela LCD IPS, tá? E a tela de 512 tem um tratamento anti-ofuscante adicional aplicado. Então, seria o modelo premium aí, né? Se você comprar esse de 512 GB, é o que eu mais tenho interesse em pegar, pra ser sincero com vocês, né? Mas, vou esperar lançar aí e ver como vai ficar a realidade aqui no Brasil. Que tipo... Na verdade, o conector de áudio, né, do Steam Deck, é compatível com áudio e microfone ao mesmo tempo? Sim, é compatível. Então, se você tiver ali aplicativo de voz, alguma coisa pra conversar com seus amigos, colocou ali, você vai ter o retorno de áudio, vai poder usar o microfone também, se for um headset, tudo já no padrão, tá? A tela sensível ao toque, ela é multi-toque? E sim, a resposta é sim, e tem suporte aí pra 10 toques, tá? 10 dedos ao mesmo tempo, ela vai estar reconhecido, reconhecendo. Qual o comprimento de cabo de carregamento que vai vir nele? 1,5 metros, tá? Já é uma distância legalzinha. Eu, normalmente, gosto de 3 metros quando você quer, sei lá, usar uma tomada que tá um pouquinho mais longe, né? Mas, se for o caso, você comprou um extensorzinho, já usa aí com esse 1.5 metros, que é o tamanho padrão. Steam Deck será vendido em lojas de varejo? De início, eles responderam que não, vai ser vendido somente pela loja da própria Steam, como está sendo atualmente, mas, à medida que o console for lançado, a intenção deles mesmo é ir fazendo já uma parceria e distribuição com outras lojas de varejo, porém, que isso vai ser anunciado ainda num futuro breve. Pedem pra mim que a gente aguarde por mais informações. Então, vamos torcer, quem sabe a gente não ganha uma localização, alguma loja oficial, né? que possa revender o produto aqui no Brasil. Se isso acontecer, aí ele ganha um preço muito mais adequado ao mercado, muito mais próximo da nossa realidade do que a preço de importação, onde o cara vai ser taxado, vai colocar ali o lucro dele em cima e vai ser aqueles preços exorbitantes, né? E abusivos que a gente viu, por exemplo, o Nintendo Switch sofrer antes da Nintendo passar a vender por lojas oficiais aqui novamente, né? O que você pode nos dizer sobre a BIOS? Ele vai permitir dual boot? Sim, ele vai ter dual boot compatível, você pode ter vários sistemas operacionais instalados, escolhe com qual você quer inicializar, usuários terão acesso também a BIOS do Steam Deck, tá? Ótimo, né? Ótimo, pra galera do PC que gosta de furticar em cada detalhe, show de bola! Você pode inicializar um sistema operacional a partir do cartão SD? Sim, também, o Steam Deck suporta boot a partir do cartão micro SD. Muito completo o console, né, pessoal? O PC, né? Na verdade, é um PC barra console, né? O Steam Deck suportará GPUs externas? Não, GPUs externas não serão compatíveis com o Steam Deck, a gente tá querendo demais, daqui a pouco os caras estão querendo usar o Steam Deck para fazer, sei lá, cara, para fazer, para minerar, já pensou, cara? Nego, usar o Steam Deck para minerar? Posso mudar, qual modelo do Steam Deck? Posso mudar o modelo do Steam Deck depois que eu já fiz a minha reserva? Não, você não, depois que já fez a sua reserva, a única maneira de alterar o seu modelo é cancelar e reservar novamente, isso colocaria no final da fila, né, da sua região. Então, muito cuidado se você for tentar mudar o seu modelo aí, pode voltar para a fila, ter que esperar, né, já que a demanda inicial foi grande lá na região, pelo menos, pelo que eu entendi, né, meio que acabou e eles abririam novamente numa data posterior, tá, pessoal? Então, muito cuidado se você for trocar o modelo aí. Essas são as novas informações, tá? Eu venho trazendo para vocês vídeos sempre que sai alguma novidade do Steam Deck. Estou bastante ansioso, tenho muito interesse nesse hardware e ele me parece muito interessante, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, se foi útil, não esquece de deixar aquela avaliação aí, um comentário também sobre algo que você curtiu dessas informações, tá? Se tiver alguma outra dúvida também, deixa aí que eu vou atrás. Mas é isso então, meus amigos. Eu vou ficando por aqui, não deixe de dar aquela olhadinha na playlist do Steam Deck e as recomendações na descrição, fechou? Forte abraço então, até o próximo vídeo, valeu e fui! E aí? E aí?